Hoje nós vamos falar sobre os cálculos urinários em felinos. É extremamente comum essa complicação, essa patologia, né gente? Que basta é pedra nos rins. Pode ser no rim, pode ser na bexiga, pode ser nos dois. É uma complicação bem característica da espécie felina, tá? Do felino doméstico. Claro que também está associada com algumas rotinas ali do seu vestido no dia a dia. Por exemplo, baixa ingestão de água, uma ração de baixa qualidade, um petisco, um sachê de baixa qualidade, onde que não é uma marca confiável, sim, pode propiciar, além obviamente do fator genético, não podemos excluir aqui, a produção de cálculo. Normalmente o cálculo vai estar sendo produzido no rim, mas não necessariamente. Às vezes o cálculo pode se agrupar, são cristais que estão presentes na bexiga e eles podem se agrupar e com o passar do tempo virarem um cálculo, tá certo? Então primeiro a gente tem que ter o diagnóstico de onde está essa pedra. Habitualmente a gente vai fazer com que ela desça para a bexiga, se ela estiver no rim, para não precisar mexer, operar esse órgão, a gente vai fazer com que essa pedra desça para o rim e a fim de utilizar medicações, principalmente manipuladas, tá? Para quebra-pedra, não tem o famoso chat de quebra-pedra. Então tem como vocês manipularem na dose indicada que o veterinário vai indicar para o animalzinho para até mesmo não causar risco de intoxicação, né? Mas sim é possível utilizar o chá de quebra-pedra manipulado para o seu gatinho em formato de cápsula, de comprimido, para auxiliar também quebrar ali. Não é todo caso que vai resolver, a gente tem que ser bem sincero nessa questão, né? Mas o grande x da questão é entrar com anti-inflamatórios, antibióticos, porque assim começa a inflamar muita bexiga ou inflamar os rins também. Em alguns casos vai ter que haver uma intervenção cirúrgica, porque se a pedra for muito grande, ela não se desfazer, vai precisar de uma intervenção cirúrgica. Às vezes a pedra pode ficar no pênis do animal, é muito comum isso acontecer. E aí às vezes tem que fazer a penectomia, que é retirada do pênis desse animal. Então assim, é muito complicado, gente. Além da rotina de uma má alimentação, de baixa ingestão de água e obviamente, como eu citei aqui, do fator genético, porque tem animal que é bem cuidado, recebe uma alimentação de qualidade, às vezes até uma alimentação específica para esse problema, e mesmo assim produz cálculos. Então é uma questão genética também, associada em alguns indivíduos. Mas tem que ter um olhar muito crítico para isso e insistentemente fazer aquele animal beber mais água. Como querem? Com fontes, né? E uma dica que eu dou, sim, para todo gato, pessoal, é acostuma o seu gato a comer proteína, a comer carne mesmo, um frango, uma carninha moída, um peixinho, claro que tudo sem temperos, sem ossos, mas a comer todo dia um pouquinho, sabe? Você não precisa dar uma quantidade grande. Mas naquela carne, naquele frango, naquele peixe, você consegue colocar muito caldo de cozimento. Você faz como se fosse uma canja. Então além da ração, o seu animal bebe aquela canja. Eu receito muito para os meus pacientes, eles tendo problema urinários ou não, é muito importante você fazer com o seu animal ingira mais água, porque mesmo que o seu gatinho beba bastante água, habitualmente não é o suficiente, não é o necessário. Então a gente tem que intervir. E uma outra questão, os animais que produzem cálculo com frequência, pedrinha, cristais, eles vão ter, sim, que ter uma alimentação adequada. E normalmente nós entramos com as rações urinárias. Aqui tem um exemplo, uma amostra aqui da Premier, é uma ração medicamentosa para o sistema urinário, é a ração urinária, que vai ajudar a combater esses cristais. Existem outras marcas de rações medicamentosas também atualmente, tá? Mas lembrando que se o animal faz isso com frequência, ele obrigatoriamente tem que fazer o uso dessa ração. Às vezes por 4 meses, 5 meses, mas tem animais que fazem com tanta recorrência que às vezes tem que fazer o uso dessa ração para sempre, além de fazer ele ingerir bastante água, tá bom pessoal? Então, espero ter esclarecido para vocês essa questão aí. Se o seu bichinho está com uma pedra nos rins ou uma pedra na bexiga, eu desejo melhoras para ele, boa sorte no tratamento e eu espero que dê tudo certo, tá bom? Para quem quiser a nossa consultoria, vou deixar o telefone, o telefone também disponível aqui nos comentários para vocês, tá bom? Um beijo e fiquem com Deus. Tchau!